Barreira do Coritiba dentro da área, lá vai o Rodrigo Fabre, bateu, gol do Atlético! Já foi autorizado ali o Rodrigo Fabre, vai para a cobrança, correu o Rodrigo, bateu, gol do Atlético! Não sentiu o peso do clássico não, Zé Antônio, porque quando fala Zé, pensa que é um jogadorzinho, é Zé Antônio mesmo! Está aí o cruzamento do Zé Antônio para o Rodrigo Fabre, queixo no ombro, olha lá! Eu lembrei de alguém aí, Rogério! Olha só como subiu o Rodrigo Fabre! Campeonato mineiro, o Rodrigo Fabre abre o placar para o Atlético! Rodrigo Fabre cobrou a falta e fez o gol da vitória Rodrigo Fabre acerta o chute da entrada da área, tudo igual de novo O Atlético quer decidir, Rodrigo Fabre marca mais um Bateu direto, o Rodrigo Fabre é gol! Gol! Rodrigo Fabre bateu direto e a bola entrou! Rodrigo Fabre, pé esquerdo na bola! Rodrigo Fabre chutou sem vacilo, 2 a 0 Partiu para a bola o Rodrigo Fabre! Fábio Júnior ajeita a bola para Rodrigo Fabre, ele chuta com categoria da entrada da área para fazer 3 a 1 Rodrigo Fabre bate a falta com perfeição, empata para o Atlético, 2 a 2 Já viu o Rodrigo Fabre correndo na frente, ele na disputa com o zagueiro Ainda o Rodrigo Fabre levantou, está de frente para o goleiro, bateu! Gol! Rodrigo Fabre para o Atlético aos 35 do segundo tempo! 3 para o Atlético, 1 para o Ituano Vai passando Tentou com a área na perna direita, lindo, passa no chute! Gol! É do Atlético! Rodrigo Fabre com a número 17 Só que Rodrigo Fabre cobra a falta e Clemer fica assistindo Inter líder, 1, Atlético ainda na zona de rebaixamento, 1 Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho